Tudo bem, prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo. E hoje vai ser entre o Redmi Note 10S versus o Poco X3 GT. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico, sendo assim ele vai ser um vídeo rápido e direto ao ponto. E para iniciar esse vídeo, nos dados técnicos do Redmi Note 10S, ele vem com Android 11, com sistema operacional octa-core 2.0 GHz, com MediaTek LG 95, e vem na versão 6 ou 8 GB de RAM. Já no Poco X3 GT, ele vem com Android 11, com sistema operacional octa-core 2.6 GHz, e MediaTek Dimensity 1100, e vem na versão 8 GB de RAM. Já no quesito tela, no Redmi Note 10S, ele tem uma tela infinita de 6.4 polegadas, Full HD+, de 2.400 x 1.080 pixels, vem com uma tela de 60 Hz, uma tela AMOLED, e uma proteção de tela Gorilla Glass 3, e também tem uma câmera frontal de 13 megapixels. Já no Poco X3 GT, ele tem uma tela infinita de 6.6 polegadas HD+, 2.400 x 1.080 pixels, uma tela de 120 Hz, uma tela IPS LCD, uma câmera frontal de 16 megapixels, e uma proteção de tela Gorilla Glass Vibus. Já no Redmi Note 10S, ele é um celular que é 4G, dual chip, a altura dele é 16 cm, a largura dele é de 7,4 cm, a espessura dele é de 0,8 cm, e o peso dele é de 178 gramas. Já no Poco X3 GT, ele é um celular que é 5G, dual chip, a altura dele é de 16,3 cm, a largura dele é de 7,6 cm, a espessura dele é de 0,9 cm, e o peso dele é de 193 gramas. Já no quesito câmera, no Redmi Note 10S, ele tem um conjunto de câmera quadrupla, sendo que a principal é de 64 megapixels, a grande angular de 8 megapixels, e a macro e a sensor de profundidade de 2 megapixels. Já no Poco X3 GT, ele tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 64 megapixels, a grande angular de 8 megapixels, e a macro de 2 megapixels. No quesito bateria, no Redmi Note 10S, ele tem uma bateria de 5.000 mAh, a margenamento na versão de 64 ou 128 GB, e um expansivo de até 512 GB no cartão de memória. Já no Poco X3 GT, ele tem uma bateria de 5.000 mAh, a margenamento na versão de 128 GB ou 256 GB. E antes de continuar esse vídeo, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, vai ajudar muito, e coloque no comentário qual o próximo comparativo que você quer. Também acesse o link de promoção na descrição, para você conferir todas as ofertas e desconto. E para dar continuidade nesse vídeo, no Redmi Note 10S, ele tem sensor de impressão digital na lateral, alto-falante estéreo, controle remoto, e um desbloqueio por reconhecimento facial. Já no Poco X3 GT, ele tem sensor digital na lateral, alto-falante estéreo, controle remoto, e um desbloqueio por reconhecimento facial. Bom, aqui nós ficamos com mais um comparativo, mas coloque aí no comentário qual o celular que você gostou mais, se é do Redmi Note 10S ou do Poco X3 GT. Também não esqueça de deixar seu like e acessar outros comparativos do nosso canal. E até o próximo vídeo!